Oi gente, tudo bom com vocês? E esse vídeo de hoje é vídeo da Shein E vou mostrar pra vocês muitas peças lindas aqui Que eu escolhi aqui pra começar esse verão Se vocês gostam de tipo de vídeo, gostam de vídeo sobre Shein Eu sempre mostro as peças, a qualidade das peças, como ela fica no corpo, o caimento Se você gosta de tipo de vídeo, então, deixa seu likezinho pra eu saber Já se inscreve aqui no canal pra acompanhar todas as novidades e me deixar feliz E nós temos cupom de desconto também, pra você aproveitar e já comprar aquela peça Aquele item lá que já tá salvo no seu carrinho ou nos seus favoritos Então, nós temos cupom de desconto aqui também Vou deixar aqui e vou também deixar aqui na caixa de descrição do vídeo Lembrando também que todos os códigos de rastreamento vão estar aqui também na descrição do vídeo E minhas medidas também Então agora, bora lá, vou mostrar as peças pra vocês Vou começar então com os vestidos E eu vou começar com esse vestido aqui, rosa, pink Gente, esse vestido é muito fofo Vou mostrar alguns detalhes aqui pra vocês Ele tem esses babados aqui Essa cor dele é muito bonita Então ele tem esses babados aqui na frente Aqui atrás ele tem esse detalhe aqui, ó Esse lacinho aqui, né, pra dar um charme aí na peça E ele tem esse zíper aqui na lateral Que facilita bastante aí a gente colocar Esse aqui é o vestido um pouco mais curto, tá gente? Não fica assim absurdamente curto, não Eu pedi ele no tamanho P, né, no tamanho S E eu tenho 1,60m Então assim, eu já sou baixinha Mas não ficou extremamente curto, não Se você for um pouquinho mais alta, né, pode ser que fique um pouquinho mais curtinho Ele é um tecido leve, porém não é tão fininho Então o que deixa assim o caimento mais bacana E esse aqui é a primeira peça Eu vou mostrar agora um outro vestido pra vocês Esse aqui então é o próximo vestido, sim Mais um vestido rosa, pink Então eu tô até aqui com ele aqui na mão, gente Ele é um vestido muito, muito fresquinho Perfeito pra esse verão mesmo, né Esse calor todo que você tá fazendo Então, gente, ele é assim Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Ele é todo assim Ele tem as costas nuas E aqui na frente ele é assim Vocês vão ver no vídeo ao lado o que é o melhor pra poder mostrar pra vocês, tá? Eu gosto de pegar aqui a peça Pra eu não esquecer nenhum detalhe Ele já é um tecido diferente do outro, tá? Esse daqui, ele é um tecido mais sequinho Ele é de viscose com poliéster Ele é um tecido bem fresco, tá, gente? Ele também tem vários decotes aqui Aqui na cintura Que deixa ele um bichão assim perfeito Pro calorão, né? Que tá fazendo É um bichão que é a cara mesmo da estação, né? Gente, eu amei E eu não sei dizer pra vocês qual que eu gostei mais Se foi desse longo Ou se foi do mais curto, né? Conta aqui pra mim qual vocês gostaram mais O longo ou o curto Enfim, gente Ele é perfeito Eu pedi ele também no tamanho S Tá? Ele deu certinho, tá? Comprimento, vocês viram como ficou Aqui do ladinho aqui, ó Ficou um pouquinho grande Mas coisa bem pouca mesmo Porque um pequeno ajuste bem simples ali já resolva Fora isso Super certa nota 10 pra ele Esse próximo vestido aqui, gente É um super achado assim lá na Shein Porque esse vestido tem alguns recortes assim, gente São muito bonitos, tá? Tô tentando ajeitar aqui pra pôr uma só pra vocês Mas vendo no videozinho aí ao lado Fica mais fácil, né? Então, gente, vocês podem ver que ele também, né? Ele tem bastante recorte Então ele é perfeito também pra esse calor que tá fazendo Ó, o tecido dele tem elastano Então estica Ele tem esse decote assim na frente E aqui atrás também ele tem um bom decote nas costas O que deixa ele muito fresco Esse daqui, gente, eu também pedi ele no tamanho S Que corresponde ao tamanho P, tá? Deu super certinho Mostrei pra vocês os vestidos Agora eu vou mostrar os conjuntos Gente, eu estou viciada nos conjuntos da Shein Porque assim, é um mais lindo que o outro Eu vou provar pra vocês aqui agora Começando por esse daqui, ó Esse daqui, já peguei ele aqui Listra tá muito em alta, tá? E esse daqui, esse conjunto, ele é muito perfeito Deixa eu começar aqui a mostrar um pouquinho da saia A saia, ela tem esses babados aqui também E a cintura, gente, ó Tem bastante elástico, né? Tem elastex aqui também O caimento dele é perfeito O tecido dele é bem encorpado também Não fica nadinha transparente E o top tem essa manguinha aqui com esse babado Aqui nas costas também tem elastex, ó Camada dupla aqui de tecido, tá vendo? Que não deixa ele ficar nadinha transparente E, gente, esse conjunto aqui, ele é muito perfeito Assim, eu coloquei, me apaixonei por ele Eu queria muito esse tipo de roupa aqui pro meu verão Porque até então eu não tinha conjuntos, assim, com saia longa Top E, gente, esse aqui é perfeito Eu vou mostrar o próximo também pra vocês Que o próximo tá lindo demais também Esse daqui, gente, é o próximo conjunto E, gente, ele é simplesmente maravilhoso Essa estampa dele aqui, ó É muito bonita Tem outras estampas também Mas eu tava muito de olho nessa estampa aqui Aquela mais neutra, assim, né? A saia, maravilhosa Ela tem zíper aqui na lateral, tá? Pra ajudar a vestir Ela não estica, tá? Esse plano não tem elastano E uma coisa muito bacana nessa saia aqui É que ela tem fogo, tá? Então não fica transparente O tecido é leve e fresquinho, tá? Então também mais um conjunto perfeito aqui pro verão Topzinha já é mais simplesinho Mas fica lindo também Ele tem regulagem aqui também na alça Sabe igual a sutiã? Conjunto perfeito que eu vou usar muito aí nesse verão Falei pra vocês que sou viciada nos conjuntos da Shein Então, gente Esse daqui é o próximo Ele também é saia e top E esse daqui, ó Tá de uma estampa com folhagem Só que dessa vez uma estampa escura, tá? Essa saia aqui, gente Ela é muito bonita Ela tem fenda dos dois lados Ela é longa também Essa daqui também pedi no tamanho P, tá? Tamanho S O tecido dela é bem levinho também, gente Super fresquinha pro verão Aí tem o topzinho também Que também é de amarrar nas costas E também tem a regulagem aqui na alça, ó Tá? Dá pra regular o tamanho aí da alça E agora vamos lá pra nossas próximas peças Nós temos também, gente Um conjunto agora com calça Vocês viram o conjunto com saia E eu também pedi esse conjunto com calça Ele está lá na Shein Como um dos conjuntos mais vendidos O conjunto, ele veio top A alça dele também regula Ele também tem elástico aqui nas costas A calça, gente, também é muito perfeita Ela tem bolsas aqui na frente, tá? Aqui atrás não Tem também esses detalhes assim, ó Como se fossem preguinhas Eu agora entendo porque esse conjunto É um dos conjuntos mais pedidos da Shein Porque, gente, ele é simplesmente lindo Como foi pra vocês É um dos mais vendidos aí na Shein E também, assim, muito escolhido aí Por blogueiras, por influenciadoras A próxima peça, gente É essa aqui que eu estou usando Que é essa blusinha aqui E ela é bem fofinha, ó Ela tem esse bobado aqui Dá pra usar do jeito que eu estou usando Dá assim também, ó Com o ombrinho caído Fica lindo também Eu até acho que gosto mais de usar assim O tecido aqui do restante dela é caneladinho Uma blusinha, é, ao mesmo tempo simples Bem, mas também bem bonita Que combina com short, com saia, com calça E também, ó Ótimo pra usar no verão E já que estamos falando de blusinhas, né Vocês viram que eu gosto de separar por categoria A próxima blusinha é essa daqui, ó Essa verde aqui O que me chamou a atenção Não foi só o modelo Que é esse modelo com uma bolinha Um pouquinho mais alta Que eu gosto muito Mas também esse tom de verde aqui Que eu achei ele bem bonito E os detalhes também dessa blusa, né, gente Ela é muito bonita, ó Vocês estão vendo que tem vários detalhes Alguns detalhes vazados aqui Ela tem um elástico aqui na lateral, ó Que deixa a peça mais bonita, né Mais interessante Então tem do que dos dois lados Ó, é um tecido que estica bastante também Tem bastante elástico Dá pra usar também com short Com calça, né Com calça jeans Fica bonito É uma blusinha pra usar em diversas ocasiões E essa aqui, gente, também, ó Tava meus favoritos Já fazia bastante tempo Então aproveitei pra pedir ela também Já mostramos vestidos Blusinhas Conjuntos Agora vou mostrar pra vocês Shortinho Gente, esse short aqui Ele é muito perfeito Olha a qualidade desse short Gente, olha isso aqui Ele tem esse detalhe aqui, ó Dobrado aqui na barra E o tecido dele, gente É como se fosse veludo, né Aquele veludo cotele Ele não é um tecido fininho Ele é um tecido bem encorpado Tá? Não é um tecido super fresquinho Mas também ele não é um tecido super grosso Dá pra usar tranquilamente também Agora no verão Tem dois bolsinhos aqui na frente Eu também pedi ele no tamanho S E deu super certo também Agora vou mostrar pra vocês calças Que eu pedi também A primeira é essa daqui, ó Eu queria muito uma calça nesse tom aqui Tom de verde militar Essa aqui é aquela calça no modelo jogger E ela tem nesse elástico aqui na barra Tem bolsinhos aqui na frente O tecido dela não estica, tá, gente? O tecido dela não tem elastano Elástico aqui mesmo na cintura E aqui na barra Gente, só que o tecido dela é maravilhoso Gente, eu amei esse tecido Ele é super levinho, tá? É um tecido muito fresquinho Eu queria calças nesse tecido assim Mais fresquinho pra poder usar agora no verão, tá? Eu amei, deu certinho Essa próxima calça aqui, gente Sim, mais uma calça Ela me chamou muito a atenção pelos detalhes dela E era diferente também de muitas calças que eu tenho aqui Então eu gosto de dar uma variada ali no guarda-roupa, né? Ter peças diferentes Eu gostei muito desse detalhe aqui Com essas preguinhas aqui na frente O tecido dela é super fresquinho também, tá? Tecido bem leve, bem fresquinho Ela tem também esse detalhe aqui, ó Próxima barra Que também é como se fosse uma preguinha Gente, prende o meu cabelo aqui Porque tá bastante calor E o meu cabelo tá esquentando aqui Meu pescoço Enfim, vamos lá Essa calça aqui então E atrás ela também tem esse detalhe com preguinhas aqui É uma calça bem diferente É uma calça que fica linda, né? Pra poder trabalhar Ou pra algum evento ali mais formal Eu amei ela Simplesmente amei Bem diferente de tudo que eu já tinha Pedi ela também no tamanho S Deu super certinho, gente Lembrando vocês que as minhas medidas estão Aí também na descrição desse vídeo Também vai estar na descrição do vídeo O nosso cupom de desconto Todos os códigos pra você encontrar Esses produtos lá na Shein Vão estar na descrição do vídeo também Se vocês gostam desse tipo de vídeo da Shein Esse foi nosso último vídeo da Shein Aqui de 2023 Então se vocês querem continuar vendo Shein por aqui No 2024 Dê seu likezinho pra eu saber Já se inscreve aqui no canal Pra acompanhar todas as novidades E me deixar feliz E não esquece de acompanhar lá no Instagram Também tem Shein por lá também Um mega beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau